Tente ficar a comentar Oiço um, 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 mas não sei de quem estou a falar Foi aí que eu, foi aí que eu Fiquei curioso pra saber quem é Foi aí que eu, foi aí que eu Fui no Wilson, Deus, pra saber quem é Fiquei curioso, mas nunca pensei E quando eu te vi, parei A cor da tua pele é rara Esse teu cabelo liso e essa tua cara Olha, tu não és uma mulher qualquer Tu és linda Olha, tu és linda Olha, tu és bonita Ei, se gana linda Olha, tu és bonita Ei, se gana linda Hola, tu és bonita Ei, cigana linda, olha tu és bonita Ei, cigana linda, olha tu és bonita És uma linda flor, teus olhos de mel, ai meu Deus Sorriso encantador, teus lábios vermelhos porção do amor Valeu a pena, esperarei, foi só você mesmo me olharei Para me hipnotizar, é minha cigana Você tem truque, mas eu não quero saber qual é Eu estou nem aí para o que vão dizer Esse teu espírito é muito positivo, esse é qualquer homem é ativo Quero me enviar contigo, minha cigana Tu és linda, olha tu és linda Olha tu és bonita Ei, cigana linda Olha tu és bonita